Primeira coisa que eu vou lembrar com vocês rapidinho, material permitido e material proibido. Então o que você vai levar no seu checklist? Legislação não comentada, você vai levar os seus códigos, seu vademecum, tá? Desde que eles não possuam um índice que está estruturando um roteiro de peça processual, desde que ele não tenha remissão de doutrina, jurisprudência, informativo de tribunais ou outras coisas. Pode levar súmula? Pode levar súmula, pode levar enunciado. Quem está estudando para o direito de trabalho pode levar as OJs, tá? Desde que não estruturem roteiros aí de peças processuais. Pode levar lei de introdução aos códigos? Pode. Lei de introdução ao código civil, que é a nossa língua atualmente, né? Lei de introdução ao código de processo penal, enfim, pode levar, não tem problema nenhum. Exposição de motivos? Pode levar. Regimento interno? Pode levar. Resoluções dos tribunais? Pode levar. Simples utilização de marca-texto, traço simples, remissão a artigos ou lei? Pode levar, professor? Pode levar sem problema nenhum. Então, por exemplo, primeira dica, 37, parágrafo 5, que está lá falando sobre improbidade administrativa, moralidade administrativa, você já coloca ali do lado, lei 8.429 de 92, para você lembrar o número da lei de improbidade administrativa e aí achar com mais facilidade. Da mesma forma, tá? Você está lá no artigo 170 da Constituição Federal, está falando sobre princípios da administração pública e aí você quer se lembrar que tem uma lei que fala sobre concessão e permissão de serviço público. Pode escrever lei 8.987 de 95, não tem problema, isso não vai te prejudicar na prova, tá? Então, isso você pode fazer. Então, material permitido, não sou eu que estou dizendo, é a FGV. Separação de código por clips, pode levar também, não tem problema nenhum. Segunda informação importante, o que você tem que levar? Ela, a sua BIC. Por que a minha BIC, professor? Porque a sua BIC vai te ajudar lá na lei de improbidade administrativa, já que eu já comecei falando de improbidade administrativa. Por que, professor? Por que o artigo 3º diz que responde por improbidade administrativa o agente público, e o conceito de agente público é bastante amplo, está lá na nossa lei de improbidade administrativa, mas o artigo 3º diz que as disposições desta lei também são aplicáveis àquela pessoa que não sendo agente público, ela BIC. Como assim, ela BIC, professor? Ela se beneficie, ela induza, ou ela concorra para a prática do ato de improbidade administrativa? Esse era o método mnemônico que eu utilizava para os meus alunos na primeira fase. Então, na primeira fase, não tem consulta, você tinha que lembrar que responde por improbidade administrativa o agente público, mas também um terceiro que não é agente público, mas que se beneficiou daquele ato de improbidade administrativa, induziu o agente público a praticar aquele ato de improbidade administrativa, deu aquela propina, ofereceu aquela vantagem, ou concorreu, colaborou, contribuiu para a prática daquele ato de improbidade administrativa. O que eu sempre falo para vocês, para a segunda fase, não precisa decorar isso. Precisa apenas saber que eu tenho isso na lei e saber achar isso com facilidade. Então, por exemplo, artigo terceiro, se você quiser escrever do lado BIC, não tem problema, porque toda vez que você falar a teoria da BIC que o professor falou, você abre a lei de improbidade administrativa, já tem a anotação ali BIC, sem problema nenhum. Isso ajuda a estruturar peça? Não, não ajuda. Então, eu posso ter remissão, artigo, código, lei, sem problema nenhum. O que você não pode fazer é aquilo que alguns colegas seus, você não, mas alguns colegas de faculdade faziam. Pegava lá o código penal, o código civil, e começava, escrevia numa página, excelentíssimo senhor doutor juiz. Vira a página, colocava fulano de tal, qualificado nos autos, muda uma página, vem por meio desta, requerer. Você está escrevendo, você está estruturando uma peça processual. Isso a FGV não admite. Agora, marcar um número de artigo, fazer um traço, marcar um número de lei, não tem problema nenhum. Isso você pode fazer tranquilamente. O que você não pode? Você não pode ter um material proibido. Código comentado, código anotado, código comparado, código que tenha um roteiro estruturando peça processual. Jurisprudência não pode levar, anotação pessoal ou transcrição não pode levar, xerx não pode levar, notas adesivas manuscritas pelo próprio candidato não pode levar, impressos da internet não pode levar, informativo de tribunal não pode, livro de doutrina, revista, apostila, calendário e anotações não pode levar, dicionário não pode levar, legislação comentada não pode levar, súmula enunciado e ojota. Professor, você disse que podia. Sim, pode, desde que não comentado, não anotado ou não comparado. Então, no seu checklist, primeira coisa, seu material pra prova. Então, as coisas básicas, né, RG, documento de identidade, a sua caneta BIC, leva umas três, vai que uma falha, aí você utiliza a segunda e vai que tem um amigo ou aquela gatinha que tá precisando de mais uma caneta, você empresta pra ela durante a aula, beleza? Então, cuidado com isso, leve aí umas duas canetas, três canetas, pra você não ficar preocupado no dia da prova. Se uma caneta falhar, opa, eu tenho uma outra, né? Não é igual a mim que tô aqui, só com uma caneta marca-texto aqui do nosso curso. Se a bateria acabar, se a filha acabar, ou eu vou ter que interromper a live, ou nós vamos sem caneta mesmo. E a gente vai sem caneta mesmo, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas na sua prova, né, a sua caneta não é tão cara quanto essa, então leva umas duas, três canetas aí pra você não ter nenhum risco, tá? Beleza, isso é no dia da prova. Antes da prova, o que você tem que fazer? Fazer o checklist aí no seu VADEMECO, então verificar quais são as leis importantes, quais leis que eu tenho que ter. Na minha opinião, quanto mais coisa você levar, melhor, tá? Quer levar o Código de Defesa do Consumidor? Leva o Código de Defesa do Consumidor, ele fala algumas coisas em relação à prestação de serviços, de repente cai uma questão dissertativa sobre o tema, você tem lá o Código de Defesa do Consumidor pra te ajudar. Se você não levar o Código de Defesa do Consumidor, não tem problema. Você estudou as aulas de defesa do consumidor, então você sabe os princípios que eu tenho pra proteger o consumidor, você sabe que eu tenho o consumidor como parte hipossuficiente na relação de consumo, você sabe que eu tenho a possibilidade de inversão do ônus da prova, tá? Isso tá escrito lá no Código de Defesa do Consumidor. Mas se você esqueceu o Código, se não levou, não tem problema, você sabe esse conteúdo porque você estudou isso na lei. Na verdade, aluno meu não precisa nem levar material, vai lá e faz a prova só com o que estudou com a gente nas videoaulas. Mas, já que a FGV deu essa colher de chá, aproveite, tá? Leva o material. Eu sei que você já decorou as hipóteses de dispensa de licitação, inexigibilidade de licitação, tá? Mas, segunda fase, não precisa decorar. Leva a Lei 8666 de 93, 93, e lembra que eu tenho inexigibilidade no artigo 25, eu tenho licitação dispensável no 24, eu tenho licitação dispensável lá no 27, tá? Eu tenho as modalidades de licitação lá no 22, eu tenho os tipos de licitação lá no 45, tá? Então, pronto, você não precisa ficar decorando agora. Na primeira fase, precisava, né? Saber quando que tem convite, o que é concorrência, o que é tomada de preço, você tem que ser 24 horas antes, você tem que ser 3 dias antes, primeira fase. Agora mudou, é outra vida. Você já tá com aquele pezinho pra pegar a sua carteira da OAB, né? Já passou os dois pés, agora é só colocar a mão na carteira. Então, leve essa legislação. Eu sei que você não precisa, você tá sabendo tudo de lei de licitações, mas leva, leva pra garantir. Improbidade administrativa, eu sei que você já decorou o artigo 9, o 10, o 10A, o 11, eu sei que você já decorou até as sanções aplicáveis pra cada ato de improbidade administrativa, suspensão dos direitos políticos, né? De 5 a 8 anos se causa prejuízo horário, de 8 a 10 se causa enriquecimento ilícito, eu sei que você sabe de tudo isso, tá? Mas leva a lei, leva lá no dia, tá bom? Conselho de amigo.